E mostrando um toldo da Poli Solution com as telhas Click Deu um vendaval aqui, acabou arrancando, mas está aqui há mais de 5 anos Pousada Vachana aqui em Curitiba Então está aí uma aplicação, a estrutura importante é essa aqui A telha arrancou por causa do vendaval Mas a estrutura está em perfeito estado, não enferruja Está aí, perfeito estado Maravilha, é isso aí Valeu pessoal E a Poli Solution mais uma vez trazendo para você as novidades no mercado Agora trazemos então o nosso toldo pré-pronto Com as telhas de policarbonato Click E nosso sistema Viga Calha em uma aplicação reta, plana Falamos que é um toldo, mas na verdade é uma cobertura Observe que desde um metro, um e vinte e cinco, dois metros, dois e vinte e cinco Aqui dois metros e meio, dois setecentos e cinquenta Porque cada telha Click tem duzentos e cinquenta milímetros, ou seja, vinte e cinco centímetros E assim dessa forma, até um metro de avanço Você não precisa de nenhuma travessa no meio Apenas o perfil Viga Calha em cima e embaixo Na parte superior você observe, e assim iremos mostrar as imagens também, um rufo Então você tem o perfil Viga Calha frontal Você não vai ver aquele toldo caindo água para frente Sim, essa água será recolhida E você poderá colocar um condutor Ou fazer uma saída lateral, uma corrente, alguma coisa assim na natureza Todos pré-pronto na Poli Solution É aqui, você observe que seguirá pré-pronto Até qualquer cidade do Brasil E assim você fará a montagem É um toldo, é uma cobertura Aqui reto Mas em outras aplicações mostramos também que pode ser de forma em semi-arco também É isso aí pessoal Então a Poli Solution facilita a sua vida Vai todos os desenhos, todos os detalhes técnicos Compondo as telhas click, seus arremates, rufos, calhas Tudo aquilo que compõe um toldo pré-pronto Aquilo que não existe no mercado hoje Um toldo com calhas, com vedação Com esse acabamento, sem parafusos aparentes, sem emendas aparentes Nada É um toldo com a tecnologia click da Alemanha E agora disponibilizando no Brasil O sistema calha é o que vai fazer a diferença Nós estamos montando um toldo clique com o sistema Poli Solution de Viga Calha Na frente e ao fundo Observe que faremos uma montagem E aqui nós temos o perfil Viga Calha E aqui então eu faço um corte para mostrar para vocês Que na parte de cima Que podemos usar a Viga Calha Agora nós utilizamos a Cantoneira Resolve Um produto mais leve, mais prático E servindo assim como outra opção para você fazer um toldo, uma cobertura lateral Qualquer que seja a sua cobertura Então aqui está de vermelho ali Aquela peça que está embaixo, uma cantoneira com o pivô E assim recebe o perfil E acima o nosso rufo Veja que tem um formato diferente o nosso rufo É um formato agora que ele assenta na parede Linha reta E depois ele faz a inclinação com a borracha de EPDM Que faz a vedação para evitar que a água retorne Como se fosse esses protetores de porta no piso Para evitar que a água retorne Então está aí Aqui de azul a Cantoneira Resolve O perfil 5512, descendo Ou 5550 Ou no nosso caso em evidência A telha clique Que também pode ser utilizada Então está aí a nossa apresentação Em relação a nossa Cantoneira Resolve Vamos dar sequência agora Neste item que é a Cantoneira Resolve Que vamos mostrar para vocês As diversas formas além da parede Onde mais nós podemos utilizá-la E aí nós vamos fazendo uma combinação aí Das aplicações Para não ficar uma coisa Somente falando de todo Vamos introduzir aqui também O nosso perfil Resolve Está aí Muito interessante É um lançamento aí do ano passado 2020 para cá Nós temos vendido com muito sucesso Esse produto aí Tá bom pessoal? Mas lembrando Pode ser na parede Uma calha Que vai ficar igual A calha A parte de baixo A calha em cima Não vai funcionar como calha E a parte de baixo Sim como calha Então está aí Valeu pessoal Vamos lá Vamos dar sequência aí Falando sobre a Cantoneira Resolve Olá amigo Agora em primeira mão Nós estamos lançando a nossa Cantoneira Resolve Com olhão Perfil Resolve Perfil Resolve A opção de mais uma peça aí Então tem aplicação diversa agora Então pessoal Então pessoal Aqui nós fazemos mais uma apresentação Olha aí Esse amarelinho aí O nosso Cantoneira Resolve O pivô em vermelho ali Que recebe os perfis de apoio Então está aqui um exemplo claro Viga calha à esquerda E perfil resolve à direita E um rufo na parte de cima Então é uma forma da gente mostrar A aplicação desses perfis E como você pode fazer aí na sua residência Um corredor lateral desses Com o kit, o material da PoliSolution Então basta você dizer aqui Largura tem o caimento Onde a água cai Para o lado da calha Que nesse caso aqui está à direita Então tem dois metros Tem três metros o caimento E quanto tem aqui Nessa profundidade aqui Então tem seis metros Seis por dois Seis por três E assim vai Esta Cantoneira Que a gente chama de Resolve Porque ela resolve o problema de inclinação Resolve o problema de fixação Resolve o problema de acabamento Elimina gambiarra Elimina tudo Então está aí É apenas um vídeo Que a gente quer mostrar para vocês As aplicações Com alguns tipos de materiais Aqui o multipainel de 600 O perfil T O perfil 5550 E assim por diante Vamos dizer Uma forma da gente Apresentar Aqui está a nossa Viga calha também Que vai na parte mais baixa E a nossa Cantoneira Resolve Resolve mesmo Né Problema de fixação Problema de engenhoca Gambiarra Tudo que você pensar aí Este perfil Este conjunto de perfis Resolve Né Então está aí Eu trago hoje Este vídeo Conforme Para que você possa Identificar O perfil Cantoneira É o mesmo Agora o perfil de apoio Que desce Então tem vários Inclusive você pode colocar O metalom Você pode colocar Um perfil de alumínio 38 por 50 50 por 50 100 por 100 100 por 50 O que você quiser Você pode fixar aí Né Então Está aí uma Uma apresentação Bastante simples Bastante Modelos Está aí O início da fixação Como é que funciona Né Então Está aí Né Uma apresentação Bem Rápida Né De forma que você Possa fixar O conceito Né Então Um rufo lá em cima Perfil de apoio E a cantoneira Resolve Né Resolvendo O problema Das fixações E vedação E etc Né Aqui uma cobertura Curva Também com a cantoneira Resolve Né E assim por diante Vamos deixar Rodando aí As imagens Aí Para que você possa Se identificar Com alguma Delas Né Ok Está aí Isto Né Então O perfil Ele pode cair Né Fora da calha Né Ou a calha Também é Uma espécie De De perfil Resolve Né Então O resolve Está dentro Da calha E está Na cantoneira Resolve Né Então Bem simples Então Nós trouxemos De uma forma Bem didática Esta cobertura Do seu Antônio Lá de Jacareí Que fez a montagem Nós temos Inclusive um vídeo dele Apresentando Essa cobertura Ele utilizou O vidro Da Sebrace Um vidro De 8 milímetros Laminado Dizendo aí Que pela teoria Do vidro O professor Jack Sempre nos fala Que a norma É mínimo 8 milímetros Laminado Você nunca deve Colocar vidro Temperado Para cobertura Temperado É para porta Para vertical E etc Né Beleza Então Está aí Pessoal Então Está a nossa Apresentação Esperamos Que tenha Gostado E que seja Útil A você Dá o seu Like Aí embaixo Se inscreva Recomende E compartilhe Com nossos Amigos Tá bom Valeu Pessoal Forte abraço E tudo de bom Valeu E o perfil Viga calha Na parte inferior Aqui com a inclinação De aproximadamente 10 graus Que é o que faz A água descer Para a parte da frente Agora vamos colocar O pivô Que é essa peça Aqui Que vai se encaixar Vai lá Marcelo Pode colocar Ela vai se encaixar Observe Né E aqui Olha só Olha só Que beleza Tá vendo Então essa peça Mostrei Marcelo Regulando o ângulo Pode ser O ângulo de 10 graus O ângulo zero Pode ser qualquer grau Vai para cima E para baixo Marcelo Só para mostrar Aí Isso É um pivô Que ele se adapta Uma peça patenteada Pela Poli Soluxa E aqui você observa Como é tranquilo Então a parte de cima Terá o ângulo para baixo Agora pode colocar aí Marcelo Vai lá Isso E aí Colocando Olha lá Como é simples Faça você mesmo Você compra as peças Da Poli Soluxa Aqui no caso Com um 250 Ou seja 1250 1 metro e 25 de largura Serão 5 telhas Clique de 25 centímetros É isso aí Vamos continuar a montagem Marcelo De acordo com a medida de avanço Do todo A gente pode cortar A gente pode cortar o material De acordo com a medida Listo Aqui também com 1 metro de avanço É isso aí É isso aí Uma vez definido a altura Neste caso um todo de 1 metro de avanço A gente verificou pelas medidas no projeto Que dará 96 centímetros Então agora iremos cortar as 5 peças da telha Clique com 96 centímetros Ok Marcelo Vamos lá Listo Refilando Iremos cortar mais uma telha com 96 centímetros Medida certa Observe como é tranquila A Poli Soluxa preparando para você na medida certa Faça você mesmo Aqui está 5 telhas Clique Que faremos uma montagem Aqui uma pré montagem Para que você possa então Ao receber no destino Já receber com perfil de alumínio lateral E tudo mais Então assim Ficar o mais fácil possível Para você fazer a sua instalação aí E agora Mostrando como a gente faz o corte É bastante simples Fazendo o refilamento da telha É isso aí E agora Então as 5 peças Já refilada Como você pode observar Vamos fazer agora o encaixe E aqui numa cobertura Com a telha de policarbonato Clique Na cor Infra Red Então pode ir lá Marcelo Vamos lá fazer a montagem Mais uma parte Que é o início Perfil arremate Olha só Como funciona Fazendo a fixação Pode encaixar Marcelo Isso Isso Perfeitamente Então nós temos As 5 telhas Clique Que dará 1 250 de largura Está pré pronto Assim Nós iremos então Encaminhar para você Em qualquer parte do Brasil Iremos agora Fazer a vedação Com as Fitas de alumínio Fita adesiva Para não entrar sujeira Dentro destes alvéolos Aqui Então se fez o trabalho Bem feito Bem protegido Você tem uma Uma cobertura Com a garantia De 10 anos Da Poli Solution Então é isso aí Vamos lá Estrutura Estrutura Do Todo Da Poli Solution Com os perfis Vigacalha Que está Previamente preparado Para receber Então As telhas Clique É isso aí Muito bem Estruturado Fica muito bacana Vamos lá Vamos mostrar para vocês E aqui nós temos Então as 5 peças Pré-prontas E assim Seguirá para você Num fardinho E você fará a montagem Agora vamos fazer A montagem Aqui na Poli Solution Para mostrar para você Como fica Essa instalação Com pouco tempo De trabalho Você vai conseguir Fazer essa instalação Seguirá todas As peças Pré-prontas Para você E aí E aí E aí Está Vamos lá. 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 para você pré-pronto isto perfeito está a peça pré-pronta isto aqui uma gacheta na frente de vedação para evitar que a água retorne e aqui será colocada essa borracha contra a parede faremos isso em seguida ok essa fita esponjosa vai apertar contra a parede observe quando ela aperta então vai fazer a vedação e aqui a gacheta na frente da mesma forma e ali colocando o nosso selante conhecido no mercado como cicaflex pu e etc que fará a vedação da parede com o nosso rufo observe que o rufo tem uma gacheta uma fita esponjosa então assim faremos esse acabamento olha só que a água não terá como entrar entre a parede e o rufo então a água vai descer com tranquilidade e então aqui de uma forma didática mostramos para você todas as peças em 3d onde você pode observar que cada peça vai se encaixando e assim é o que você tem que fazer aí no seu destino quando receber as partes você também da mesma forma fará o que está aqui então isso está é no nosso site isso está no manual de sequencial de instalação e assim nós disponibilizamos para você com toda a facilidade como instalar o seu todo pré-pronto lembrando que pode ser um metro de largura por até seis metros que é o comprimento do nosso perfil viga calha viga calha embaixo onde cai água viga calha em cima funcionando como suporte em cima do viga calha da parte superior vai o rufo para fazer a vedação então você tem um sistema muito bonito muito bem acabado que recebe a água um sistema inédito que não existe nenhum lugar do brasil todos os todos a água cai para frente o nosso todo a água cai dentro de uma calha nosso perfil viga calha todos eles vedados de uma forma muito bacana seguirão todas as peças veja só no sistema com tecnologia da alemanha muito muito bem feito muito estruturado e assim a polisolution inova mais uma vez no mercado brasileiro apresentando o seu todo pré-pronto é isso aí pessoal então a